Fala galera, tô aqui na prainha, prainha quem conhece, tô indo no centro de arraial, vou descer e ver o que tem ali embaixo, ali na praia, valeu? Vem comigo hein! Fala galera, meu nome é Edilson do canal Edilson Carioca Oficial, eu mostro o Rio, mostro onde o Carioca passeia, onde o Carioca come, se você gosta de conteúdo que fale do Rio, de uma maneira bem espontânea, alegre, né? E sem muito rodeio, com bastante interação, Edilson Carioca Oficial, eu tô na prainha aqui em Arraial do Cabo, vou descer e ver o que tem ali embaixo, valeu? Então galera, então hoje é um sabadão da Semana Santa, né? Vamos ver o que tem aí, na praia, o que o Carioca faz, como o Carioca se porta na Semana Santa, né? Na praia, eu acho que ele sai pouco, né? Mas vamos ver comigo aqui, tá joia? Sem compromisso, fica aí, fale aí se você conhece a prainha, qual a experiência que você já teve aqui, né? Se você conhece Arraial do Cabo, qual lugar que você quer que eu vá, se você gosta de praia, não gosta, qual a praia que você quer que eu filme, valeu? Então é isso aí pessoal, feriadão, né? Vamos ver aí o que que a gente vê aqui nessa prainha, como é que o Carioca se porta, se o Carioca sai, como é, aí ó, tem a galera vendendo aí, restaurante, né? Show! Então a gente vai descer aqui, aqui a prainha, né? A gente vai andando até lá, sem compromisso, só pra ver como é que o Carioca tá aí no feriadão, como é, show! Então é isso aí pessoal, a gente vai descendo aqui, eu vou ali no centro de Arraial, custa nada ver o que que tem na praia, né? E vamos que vamos, né? Hoje é uma quarta-feira, vê que o Carioca, ele fica de boas, né? Aqui é o mar, vou chegando aqui até o mar, vamos ver como é que tá o mar? Como é que é a água aí? Beleza? Mas vamos andando, sem compromisso, sem muita... história Tem aí, ó Açaí, né? Hoje eu vou fazer esse vídeo aí sem muita interação Que o objetivo do vídeo não é fazer interação hoje não Mas aqui tem bastante interação, né? Carioca lendo um livro aí Pessoal de boas, né? Vamos que vamos É, eu não sabia não, mas No Feriado de Semana Santa O Carioca, ele fica mais em casa, né? Ali é o tal do Do loft, né? É um hotel, né? Chique aqui, conhecido aqui, ó Tal de loft aí, quem conhece, ó Tá vendo? Loft E a gente vai continuar, né? Andando aqui, açaí, milhozinho Tá, pessoal? No canal aqui tem bastante vídeo com interação Só que hoje eu não vou fazer muita interação, não Tá? Só vou filmar o milhozinho do tiozinho aqui Bom dia, mestre, tudo bom? Legal Milhozinho aí Sempre os vendedores aí Milho do seu Zé Seu Zé, né, seu Zé? Milho do milho O Carioca é isso aí, ó Não adianta Eu não quero fazer interação, mas Aí tem empadinho aqui, ó Né? Tem um açaizinho aí, ó Hoje o objetivo não é interação não, tá, pessoal? Tem um churrezinho aqui, ó Valeu, garoto, um abraço Valeu, tá vendo? Ó, Rio de Janeiro, como é que é? Hoje eu não quero Mas se vocês querem aí, ó Vídeo com interação Depois vocês comentem aí, poxa Edilson, eu quero que você saia andando Sabe? Lá na rua tal Você sai andando Eu quero ver como é que é A Lapa de Madrugada Nove Iguaçu de dia Caxias Né? Canal aqui, pessoal É um canal onde você vai aprender A se comunicar melhor Falar com as pessoas Ser humano hoje Ele não quer muita conversa Tá se afastando Né? E se você quer aprender A se comunicar melhor Lidar com as pessoas Fica aqui no canal Você vai ver pontos turísticos Vai ver onde o Carioca come Onde o Carioca frequenta É um videozinho, pessoal Rapidinho, né? Só pra não deixar vocês órfãos, né? Porque É bom a gente Tá sempre próximo Manda pra outras pessoas, pessoal Comenta aqui Se você já teve alguma experiência na praia Se onde você mora Você leva farofa Não leva Né? E aí a gente chegou ao final aqui, ó Aqui é a prainha, né? Tem uns barcos aí Uns pescadores aqui Né? Só dando uma passada rápida Tá, pessoal? Ai, Edilson Como é que é no centro de Arraial Cabo Frio Rua das Pedras Búzios E aí, pessoal Mostra nos lugares Onde as pessoas não vão Por exemplo Aqui é no finalzinho, ó Quase não vejo ninguém gravar aqui Mas eu tô gravando Tá bom? Lá no finalzão, é É Tem alguns restaurantes Eu tenho um video no canal É que eu gravei Tá? Na prainha Tem bastante interação E aí, pessoal Foi isso aí, ó Andei esse pedaço Vou botar esse vídeo aí Pra vocês verem como é que é Né? E vou sair andando aqui, ó Aqui Vende algumas coisas Tá vendo? E aí eu vou andando aqui Daqui eu vou sair No centro de Arraial Tô andando aqui Chinelinho aqui Show Tem uns turistas aí, ó Vai andando aí Vai andando aí Com esse Pessoal se preparando aí E aqui, ó É em cima, né? Na praia Tem um hotel aí E aí, ó E aí, ó O pessoal vai Transfer tour Ó Pessoal fazendo um tour aí, ó Aí que legal Como é O tour Aqui no No Rio, ó Transfer tour Tá vendo? Aí eu vou continuando aqui Pro vídeo não ficar muito grande Tá? Só pra Descobrindo com o indício carioca oficial Qual lugar que vocês querem Que eu descubra Tá vendo? As pessoas às vezes gravam na praia Mas não grava aqui Esses bastidores aqui, ó Eu curto gravar os bastidores Tá vendo aqui, ó? Foi daqui que a gente veio E Vou encerrar o vídeo aqui Beleza? Galera, então foi isso aí, ó Fiz aí um tourzinho aqui, né? Sabadão Semana Santa Arraial do Cabo Prainha Que às vezes vocês não veem vídeo Tipo, como é que é A Semana Santa Na prainha Do Carioca Como é? Tá? Então se você gostou desse tipo de conteúdo aí Né? Com bastante interação Hoje não teve Que eu não deixe vocês órfãos Tá bom? Comenta aí Fala a experiência que vocês já tiveram aqui Tá? Mande pra outras pessoas aí Tá? E que Deus abençoe vocês Grandemente Tá bom? Tchau